Olá, pessoas! Beleza, pessoas? Como vocês estão? Por aqui está tudo bem, eu estou muito feliz porque o frio chegou e eu consigo usar suéteres Olha o meu suéterzinho, que bonitinho, que bonito Ah, é um dogueio! Como vocês podem perceber, a minha carinha está naturalzinha O tutorial que eu trago hoje é dessa maquiagem que, na verdade, é uma maquiagem simples e rápida Bem dia a dia Mas é que está meio na moda chamar esse estilo de boy beat Basicamente um nome novo que acabaram de inventar para descrever uma maquiagem naturalzinha É isso, não tem nem muito o que explicar Essa aqui é o mínimo que eu faço para sair na minha casa Claro que eu saio da minha casa sem maquiagem, a maioria dos dias eu não me maquio Mas, quando eu preciso fazer uma coisa leve e rápida Tipo, para não sair com uma cara de cara pelada, assim, cara de sono, doada mesmo Eu faço isso aqui Eu geralmente levo uns 10, 12 minutos para fazer essa maquiagem É isso aí, agora eu vou parar de tagarelar Agora eu vou parar de tagarelar E vamos direto para o tutorial Muito bem, essa sou eu Sem nenhuma maquiagem Eu tenho zero maquiagem no meu rosto em mesmo momento Acho que é o primeiro vídeo que eu apareço assim sem nada no canal Intimidade Eu vou começar essa maquiagem assim como eu começo qualquer outra Que é com pele limpa Então eu estou usando um lencinho desse daqui da Nivea Esses são de ação hidratante, eu já falei sobre eles no meu vídeo sobre pele seca Eu vou pegar um dos lencinhos Eu faço um quadradinho com ele E limpo meu rosto todo Eu adoro esse lencinho porque é fluido que vem e ele é super hidratante E desde que eu comecei a usar esse lencinho assim todos os dias A textura da minha pele melhorou muito E eu sei que foi esse lencinho Porque quando eu comecei a usar Eu não usava mais nada Tipo, eu não hidratava Eu só usava o lencinho E só com essa mudança A minha pele já adquiriu aquela textura assim Super macia Bumbum de nenê Claro que minha pele não é perfeita Mas a textura da minha pele é muito boa É muito macia É, né Em sua maioria lisinha Daí o que eu faço, basicamente depois que eu terminei de limpar o rosto Eu pressiono o lencinho Pra tipo, dar uma espremida nessa aguinha Pra ela sair E pro meu rosto absorver Bom, quando eu vou fazer essa maquiagem super rápida Eu não passo o primer É a única situação que eu não passo o primer Porque eu não vou fazer uma maquiagem muito pesada Então eu não vou precisar tanto de um alívio de texturas assim Porque eu não vou ter tantos camados de produto na minha pele Vai ser muito mais leve Então eu vou pular essa parte E eu vou me contentar em retocar com mais frequência a minha pele Se ela ficar oleosa mais rápida Porque ela vai Quando eu não uso o primer Em duas horas eu tenho que passar pó Porque eu já estou inteira brilhante Mas eu não me incomodo tanto com isso Quando eu faço essa maquiagem mais leve Nesse caso, como é uma coisa mais rápida E o primer requer mais tempo Tipo, tanto pra você passar quanto pra você esperar ele secar Eu prefiro pular Pra me poupar um pouco de tempo e trabalho Eu já escolhi uma maquiagem que já é mais durável Então eu não preciso me preocupar tanto com isso Então eu vou direto pro corretivo Não vai ter base Eu tô usando o Pro Longwear da MAC Cor NC25 No caso, eu vou aplicar esse produto Em áreas mais estratégicas E espalhar o resto Pro resto do rosto Então basicamente o que eu preciso Corrigir assim mais São minhas olheiras Porque vocês estão vendo que minhas olheiras São super profundas São super escuras Eu tenho vermelhidão aqui Eu tenho uma manchinha esverdeada Em volta da minha boca Que inclusive é um indicativo Do meu tom de pele oliva Com algumas espinhas Assim, bem fininhas Um pouco de vermelhidão aqui Então eu vou aplicar Esse produtinho como a Beauty Blender Eu vou primeiro começar com um pump Eu coloquei ele em seu vinho aqui Esse corretivo rende bastante Vou começar com ele aqui na minha olheira Que é onde eu preciso de mais concentração E daí eu espalho ele pra fora Eu não vou passar nada na minha pálpebra Então basicamente eu tô fazendo Uma linhazinha reta aqui Com o corretivo Do canto externo do meu olho pra fora Trazendo o corretivo pro meu nariz também Pro cantinho interno do olho Trazendo apenas o excesso Nessa primeira camada aqui pra baixo Pra gente não ficar com nenhuma linha de demarcação Já deu uma leve uniformizada aqui no tom de pele A olheira já tá bem melhor Agora eu vou pra minha testa Vou dar um pouquinho aqui E um pouquinho no queixo Esse corretivo da MAC É muito bom Porque ele dura bastante Ele tem alta cobertura Mas ele não é pesado Nada pesado Então ele fica super natural na pele Se você tiver pele seca Você nem precisa passar pó Sabe? Eu tenho pele super oleosa Então claramente eu vou passar pó Mas não é um negócio que você precisa se preocupar Eu gosto de usar a esponjinha úmida A Beauty Blender Porque principalmente pra fazer um look mais natural Ela ajuda a absorver o excesso de produto E porque ela tá úmida A água que tá nela faz o produto ficar mais fininho Ele rende mais Quando essa tá a primeira camada Eu gosto de aplicar mais uma Porque minha olheira fica sempre muito profunda Mas daí você usa a quantidade que você acha apropriada pra você Beleza Terminei o corretivo Agora eu não vou passar pó imediatamente Porque eu gosto de deixar a base O corretivo sempre secando Por conta própria Por um tempinho Antes de aplicar o pó Porque todos os produtos Mesmo que esses líquidos e cremosos Eles sempre tem um tempinho de secagem E se você deixa de secar Por uns minutinhos antes de passar o pó Você consequentemente vai poder usar menos pó depois Então todo resultado vai ficar mais leve Enquanto o corretivo seca Eu vou passar pra sobrancelha Antes de ir pra sobrancelha Eu só vou hidratar um pouco a minha boca Tá seca Pra sobrancelha eu vou usar um produto só Que foi o mesmo que eu usei No meu tutorial de preenchimento de sobrancelhas É o Cabral da Benefit Isso aqui é uma pomadinha de sobrancelhas Ela vem num potinho assim A tampa, se você tira essa parte Ela já vem com um pincelzinho Bem pequenininho Tem várias cores Aqui o uso é a mais escura É a 6 Que é basicamente um cinza Esse produto é legal Porque dá pra fazer um preenchimento Super diamático de sobrancelhas com ela Dá pra você preencher ela completamente Deixar ela super opaca Ou dá pra você usar menos Que nem eu vou fazer agora E dá um preenchimento mais leve Mais natural Primeiro eu vou pegar uma escovinha E só vou pentear minha sobrancelha Em primeiro lugar Super importante Eu vou pegar uma quantidade Bem pequenininha de pomada E vou começar a preenchimento Começa aqui de baixo Como o mais leve do mundo A técnica é basicamente A mesma que eu mostrei no tutorial Então eu vou passar menos Dessa parte Se vocês quiserem ver Uma coisa mais específica De sobrancelha Vocês podem ir nesse vídeo Que eu vou deixar aqui Não sei nem se é nesse canto Pode ser que não seja Eu posso estar super enganada Mas eu vou deixar um cartãozinho aqui Com esse vídeo de sobrancelhas Caso vocês queiram uma coisa Mais detalhada Beleza? Sobrancelhas estão preenchidas Agora sim Eu vou passar pó Vou usar o meu Ben Nye Luxury Powder Eu tô usando o Cameo Eu só vou pegar a Beauty Blender Porque eu tenho Umas ruguinhas aqui embaixo Eu tenho umas vinhazinhas mais profundas E o corretivo sempre entra lá Então eu só vou dar uma Encostadinha Pra tirar os vincos Eu vou usar o meu Fiel pincelzinho A Real Techniques O Setting Brush E vou começar a selar Esse pó é super fininho Então ele não pesa Eu gosto de passar pó assim Só vou dando batidinhos E carimbando Eu não esfrego nem nada Beleza? Toda a pele está uniformizada Como é mais leve Eu continuo com um pouquinho De olheira visível Mas é o que implica Uma pele mais leve mesmo Agora eu vou fazer Um contorno bem levinho Porque Se não eu acho Que meu rosto Não sei Eu fico muito sem cor Então eu vou usar O meu Bom e velho Pó de contorno Da Make For Ever E o meu pincelzinho Fininho de contorno Da Capaldi Eu vou pegar Bem pouquinho Eu vou só dar uma Definidinha aqui No ossinho da bochecha E também vou contornar A famosa Papada Só pra dar uma Leve sombrinha Agora eu vou pegar Bem o excessinho E tipo Passar um pouquinho No meu nariz Uma sombreadinha Muito de leve Nada Preciso Nem nada Assim Agora O olho Como eu não passei Corretivo Na pálpebra A impressão que dá É que eu estou com Um pouquinho de sono Não é assim Nossa Ela está de sono Mas deu um efeito Escurinho De uma sombrinha Na minha pálpebra O que eu vou fazer É dar uma iluminadinha No canto interno Como um dos meus Grandes problemas É ter muita Cara de sono Porque Realmente Eu estou sempre Com sono E eu tenho Muito olheira Então assim O jeito de dar Uma disfarçada É iluminando O cantinho interno Do olho Eu vou usar O iluminador Vou usar Uma pontinha De cotonete Então pega o iluminador Na pontinha Aqui E passa No cantinho Como se você Estivesse passando Com um pincel Então nessas horas Você não precisa Ficar caçando pincel Você tem cotonete Que está lá na tua frente E ela já traz Uma luz Tá vendo Que dá uma acordada Imprescindível Para mim agora É rímel Eu vou curvar Meus cílios E aplicar Uma máscara De cílios Hoje eu vou usar A minha favorita No ar Mas eu também Uso muito A divina Da quem disse Berenice É que ela acabou Eu busco Por uma máscara Que vai me dar Bastante impacto Agora eu vou aplicar A máscara Terminei Já deu uma boa Diferenta Terminei Os alinhos Acho que o lance Dessa maquiagem É mais assim Você faz uma autoanálise O que você sente Que você mais precisa Disfarçar no seu rosto E daí você usa Os passos mínimos Para conseguir dar Aquela disfarçada No que você precisa Sem gastar muito tempo Agora eu vou voltar Para a pele Eu vou dar uma iluminadinha Estou usando o mesmo Iluminador que eu usei No olho Ah, mas esqueci Antes eu vou passar Um pouquinho de spray Fixador Esse sprayzinho hidratante O Primer Water Da Smash Bals Pegar só um Meu pincelzinho De pó E se o seu iluminador Ficar muito marcado Aqui por exemplo Se você trouxer Ele muito Para frente Volta com o seu pincelzinho De pó Dá uma Empurradinha Nele Tanto que eu estou fazendo Esse movimento mesmo Estou empurrando O iluminador Para onde ele tem Que ficar Bom, a gente Praticamente acabou A etapa final Para mim é sempre Hidratar os lábios E passar uma corzinha Porque minha boca A pressão de quando está frio Ela fica bem branquinha Até que agora Ela está normal Mas ela costuma Ficar bem branca E eu com um pouco De cara de morta Então eu dou uma Hidratadinha sempre Com o Le Bon Inclusive Melhor do que o que eu vou fazer Seria você ter Um Balm colorido Porque daí você economiza um passo Eu não tenho Eu só estou com esse transparente Então por isso que eu vou ter que fazer Esse passo extra Mas normalmente Se eu tivesse com aquele Gratante labial colorido Eu já passava ele direto E não tinha que fazer mais nada Como eu não tenho Eu vou pegar esse lápis de boca Da Nars Ele é tipo um batom Em forma de lápis Batom mate Esse é vermelho Eu vou passar um pouquinho dele Porque se você passa um vermelho E dá uma espalhadinha Tipo só um pouquinho Fica uma corzinha de boca Super natural Então é isso que eu vou fazer Eu vou dar umas batidinhas nele Vou dar umas paradinhas E eu volto com o meu dedo Deu uma corzinha Super de leve E é isso Acabamos Dá uma belezinha Não Espero que vocês tenham gostado Que tenham ajudado Lembre-se que vocês sempre podem editar Tudo que eu falo Se você tem um olho naturalmente incrível Se você tem uma sobrancelha naturalmente cheia Que nem precisa de preenchimento Então só penteia Vai embora Então é aquela coisa Você vai manipulando Dependendo das necessidades Eu tô falando aqui O que eu faço pra mim Mas é diferente do que eu faria em outra pessoa Com características diferentes Das minhas por exemplo Então é isso pessoal Todos os produtos listados estarão no blog Como sempre Obrigada por assistirem mais esse vídeo Espero que vocês voltem na próxima vez Podem se inscrever Compartilhem Mandem pras amigas e pras amigas Que isso me ajuda bastante mesmo E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau